Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindo de volta a Starsector aqui no canal do Aki. Começou a ver com vocês comigo. No último episódio nós fizemos muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Eu me lembro que eu joguei... Eu acho que eu joguei cerca de 6 horas. Acho que foi mais ou menos isso. E gravei dois episódios. Então, no último episódio, no mínimo, vai ter, sei lá, umas 3 horas, mais ou menos, de jogo a China. Mas o fato é, nesse episódio, galera, nós vamos dar continuidade a algumas coisas que eu quero fazer aqui. Deixa eu trazer vocês pra tela que eu explico melhor. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar perdendo de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui. E sempre é um prazer ter você comigo, tá certo? É o seguinte. Primeira coisa. Eu tava dando uma analisada aqui, pessoal. Assim, em tudo que a gente precisa fazer ainda, tá? E, basicamente, o que eu mais preciso fazer agora é crescer os planetas. É literalmente isso. Eu preciso crescer esses planetas aqui rapidamente, né? Existem algumas coisas que nós poderíamos fazer pra crescer mais rápido e tal. Por exemplo, aumentar a estabilidade aqui. Quatro story points, certo? É sério isso? Uau. Exato. Eu adoraria, por exemplo, fazer aquilo ali. Por que que aqui é só dois? Dois story points e does not grant any bonus experience. Tá certo. Aqui é dois story points. Será que é porque eu já gastei story points aqui pra aumentar isso? Confesso que eu não me lembro. Talvez a gente já tenha feito isso, né? Ou a gente já tenha feito isso. Enfim. O fato é, eu quero que esses caras cresçam o mais rápido possível, né? Vamos gastar story points aqui, então, galera. Por exemplo, dois story points por isso aí, acho que vale a pena. Pontos de estabilidade nesse início aqui faz muita diferença pra esse negócio crescer mais rápido, tá? E principalmente pra dar uma grana. Eu acho que aqui a gente já gastou, né? Já, não vou gastar esses quatro pontos aí, não. Assim, tá ótimo. Aqui no mining, salvo engano, já gastei story points aqui também pra coisa funcionar melhor. Isso aqui aumenta a acessibilidade. A acessibilidade está em oitenta, o que seria quatro pontos. Acho que a gente já gastou alguma coisa ali também pra aumentar a acessibilidade, né? Eu poderia gastar trezentos mil aqui nesse cara aqui, nesse space port, para aumentar o population growth e acessibilidade em oitenta por cento, tá vendo? O mega port structure. Cara, isso aqui vale a pena, hein? Isso aqui vale muito a pena, galera. A gente vai fazer isso. Aumenta muito o crescimento desse lugar, que é o que nós precisamos nesse momento que eu já contei pra vocês, né? Além disso, eu preciso de uma grana aqui também. Eu tava dando uma olhada. Aqui em aquafuel, nós não temos o ponto de patrulha ainda, tá vendo? Eu tenho que construir isso aqui, mas custa trezentos mil. O fato é, galera, falta dinheiro, tá vendo? Esse é o ponto. Deixa eu vir aqui rapidinho. Deixa eu mostrar a minha frota pra vocês. A gente tá com essa frota aqui, né? Eu poderia pegar aqui mais... Acho que três navios... Três naves, acho que era isso que eu poderia pegar. Vamos pegar você. Você. Vamos pegar uma furry também, porque se as furries estragarem, eu não vou ficar tão chateado assim. Já que dá pra pegar outras, pega você, você e você. Beleza. Eu vou andar com trinta aqui, tá? Vocês já vão entender o porquê. Beleza. Naves pegas. Legal, legal, legal. Vamos aqui no storage. Deixa eu pegar essas coisas aqui. Beleza. Vou pegar isso aqui também, porque eu vou vender eventualmente essas coisas. Isso aqui eu não vou vender, então eu já deixei. Legal. E aqui agora, galera, nós vamos aqui no resource e eu vou comprar a população necessária aqui, pelo menos mais 200 aqui. Tá certo? Exato, ok? Tá ótimo. Repara que o nosso custo aqui tá bem caro, né? 13 de manutenção por turno. Mas eu tô fazendo isso aqui, galera, porque eu quero vir cuidar dessa missão aqui, ó. Essa missão aqui é uma missão difícil, é uma missão fácil e essa pessoa tá aqui nesse black hole. É uma missão que a gente vai fazer, porque é quase 400 mil só a missão, né? Só ela já garante construir, por exemplo, a patrulha que a gente precisa construir, né? Vamos lá fazer isso rapidinho. Ok, galera? Chegando aqui. Vamos lá. O cara provavelmente tá aqui ao redor. Ah, aqui. Achei estranho. Falei, velho, what the hell? Caramba! Tem nave pra caramba aqui. Eu não sei se a gente consegue lidar com isso aqui não, galera. Vou ser muito sincero. Vamos lá. Eu quero o moving gate, continuar e é isso, né? Vamos colocar aqui as grandonas. Você e você. Velho, não vai dar. Vou me colocar aqui e talvez as naves menores e acabou. Não consigo colocar mais nada. Uau. Uau, uau, uau. Tá bom. É basicamente isso que a gente quer fazer. Vamos lá. Eu quero que uma dominator ande com você, a outra dominator com você e você ande comigo. Beleza? Beleza. Esse com o relay aqui, ele dá 40 de bondo de deployment. A gente tem que pegar ele, porque só de pegar ele a gente já coloca uma nave capital. E isso aqui dá 40 de bondo de deployment. A gente tem que pegar ele também. Como eu tô aqui à frente, eu vou colocar você pra vir pra cá e você pra vir pra cá. Acho que isso aqui é melhor. Você vai vir pra cá e você vai vir pra cá, certo? Eu acho que eu vou com esses caras aqui. Eu vou pra esse lado aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Você vai defender ela. Pronto, ok. Anda com ele que vai ser melhor. Anda com ele que vai ser melhor. Será que vai dar certo, galera? I don't know. Consegui pegar os dois com um relay, tá vendo? Deixa eu dar deployment aqui just... Ah, se eu dar um? Why? Deveria dar os dois, não? Ah. Tá bom. Ok? Dei deployment neles. E deixa eu fazer justamente você. Protege você. Você venha, sei lá, atacar esse cara aqui. Pronto. Vocês talvez possam vir e pegar esse lugar aqui. Você defende aqui. Pronto, ok. E esse lugar aqui a gente tira essa proteção. Basicamente isso que eu quero, né? Beleza. Aqui, galera, eu estou numa posição não muito boa aqui. Pelo seguinte. Deixa eu sair fora aqui. O cara não está se aproximando. Deixa eu dar um cavalo de pau aqui. Legal. Vamos pegar esse cara aqui. Vai, sei lá. Vamos ficar aí. Tá. Eu preciso ajudar esse cara aqui que não está numa posição tão favorável. Deixa eu ajudar ele. Deixa eu tirar isso aqui. Tchuchu. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu já era. Vou tirar missas em você que eu acho que você é destruído. Agora deixa eu pegar esse cara aqui. Acho que ele também já foi. Pra vala. Mas, em teoria, deveria ter ido. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Beleza. Beleza. Agora a sua vez. Beleza. Ok. Legal. Deixa eu ver onde está a Conquest. A Conquest está aqui. Tá bom. Isso é perigoso. Tá? Isso é perigoso. Deixa eu tirar isso daqui. Você defende ele e você pode, por exemplo, tentar dar um rush na Conquest. Você dá um rush na Conquest. Deixa eu tirar isso daqui. E, basicamente, é isso. E, basicamente, é isso. Eu acho. Não dá pra dar deployment de mais nada, certo? Exato. Ok. Beleza. Deixa eu vir pra lá, então, galera. Vamos ajudar esses caras. Já perdi meus pontos aqui de deploy. Ativar esse aqui. Esse cara já era, né? Out. A gente tem uma Conquest ali, aparentemente. Vamos ver. Não é uma Conquest não, mas é alguém fazendo bastante. Deixa eu tirar o fluxo aqui um pouquinho. Ok. Importantíssimo. Fazer assim. Out. Out. Tomar bastante cuidado aqui pra não... Não sofrer com esses caras aqui. Tancar uma Dominator e uma coisa não é uma boa ideia. Isso aí. Velho. What the hell? O que esse cara tá fazendo, velho? Sério. O que esse cara tá fazendo? What the hell? Por que que você não tá ruxando? Por que você não tá fazendo o que eu pedi? Você tá fazendo atrás de mim? Não faz nem sentido. Eu vou ficar tancando aqui pra uma nave que é tanque. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Por que essas naves fazem o que elas têm que usar. Eu vou andar aqui atrás desse cara. Ou seja, era. Beleza. Essa nave aqui é uma nave perigosa. Ainda bem que eu tô pegando um por um aqui. Eu espero. Oh, fuck's sake! Não! 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 Ah! Ah! Ai! Out, 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 out. Out, 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 out. Vem. Tiro o fluxo. Véio do céu. Achei que eu tinha ido pra Vala. Pra ser muito sincero. Então aqui já era agora, né? Eu espero que já era. Vou começar a atirar aqui. Vou sair desse cara aqui que tá me atacando mísseis que tiram bastante. Out. Out. Não tinha o que fazer. Fiz sozinho. Velho, como que esses caras tão conseguindo se explodir ali, né? Fala sério. E o que que esses caras tão fazendo lá do outro lado do universo? What the hell? Dá um full assault aqui que eu acho que funciona. E vamos colocar mais algumas naves aqui. Pra jogo. Olha vocês. O deployment aí. E tá ótimo. Você defende ele. E você vem defender isso aqui. E pronto. Ok. Galera, eu até que consegui ganhar. Tá vendo? Só que isso aqui, ó. Vai gastar muito recurso. Mas tipo, muito recurso. Certo? Até que não tanto, né? Que a gente consegue lidar com isso aqui, eu acho. É que tá tranquilo. Agora, deixa eu só vir aqui no fleetsize e vamos fazer multiple em algumas das naves aqui. Nessas últimas aqui. Deixa eu fazer multiple nelas. Tá ótimo. Vamos simplesmente carregar elas aqui e tá ok. Multiple em você também. Multiple em você e você. Perfeito. Então, eu tô com naves a mais aqui. Eu até poderia destruir essa nave aqui. Mas... É... Tá tudo bem assim. A gente gosta muito... Suplar... Uh... Por enquanto tá tranquilo. Legal. Vamos voltar aqui pro nosso planeta. Aqui em Wacalandia. E vamos arrumar isso. Mas pelo menos fizemos a missão, né? Ganhamos uma grana aqui. Ah, imediatamente também, deixa eu vir aqui em Wacafuel e começar a construir justamente a parte do Patron HQ que a gente vai precisar nesse planeta. Tá certo? É isso, galera. Chegando aqui, pessoal. Deixa eu vir em Manage Colony. Vamos refir... Vamos dar aqui no fleet. Eu vou tirar o multiple dessas coisas. Tem muita coisa de multiple aqui, né? Então, você também tá. Vamos tirar todo mundo aqui de multiple. Eu, sinceramente, não sei se tem que tirar. Mas eu vou tirar. Pronto. Pronto. Pronto, ok. E agora eu vou dar um repair em tudo aqui. Gastei mil supplies só pra fazer isso. Meu Deus do céu. E agora vamos de fato guardar um monte de naves aqui. Tem um monte de naves aqui que a gente não vai utilizar nesse momento. Você, você, você. Eu vou deixar somente algumas naves aqui que eu realmente quero ir tirando os mods, tá? Tirar você, você. Vamos tirar você também. Essa aqui pode ficar aqui comigo. Eu vou guardar você. Eu não preciso de tantas dominators assim. Na verdade, eu quero ver se não dá pra pegar mais alguma coisa pra tirar o mod. Uma coisa que existe estragada. Por exemplo, essa aqui. Vamos pegar ela pra gente tentar tirar. Ah, essa conquist. E basicamente isso. Basicamente isso. Por enquanto, tem um monte de coisa que a gente ainda tem que tirar. Mas, principalmente, isso aqui já tá ótimo. Principalmente essas coisas que a gente já pegou, já tá ótimo. Ah, deixa eu dar um... Na real, eu quero comandar essa nave. Deixa eu vir aqui no refit. Essa nave aqui, eu quero dar um outfit nela. Eu vou guardar ela aqui com o meu Killstone. Tá um ótimo. Beleza. Perfeito. Essa aqui eu vou dar um outfit agora com o Killstone. Vamos ver se a gente consegue. Faltou você. Então, você a gente coloca o meu Hurricane. Hurricane. Oh, Deus. Hurricane. Pronto, agora sim. Legal. É, eu acho que isso aqui tá ok na real. Eu acho que tá ok. Ele tá com efficiency overhaul. A gente poderia tirar. É, pode deixar assim. Isso aqui tá com dedicated target core e expanded missile hacks. Ele tá como built in, né? Faz uma diferença gigantesca. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui em um segundo, galera. Tá, não vou mexer nela não. Deixa assim mesmo. A gente sabe que é uma conquista piorada, mas tudo bem. Porque a gente pegou ela justamente pra tirar os mods, né? E deixa eu guardar isso aqui. Vou guardar você também. Não tem necessidade da gente andar com você. E tá ótimo. E tá ótimo, eu acho. Deixa eu só organizar esses caras aqui agora. Você, a gente coloca o Reckless. Pode ser em você. Beleza. Aqui a gente pode colocar você. E o restante que a gente coloca qualquer piloto aqui. Tá certo? Tem que tomar cuidado. Tem que lembrar agora que, dado essa frota aqui, não é uma frota que aguenta tudo, né, galera? Tem que tomar cuidado com isso agora. Colocar essa galera aqui pilotando essas coisas. Tá ótimo, perfeito. Deixa as escadas aí nessas naves e beleza. Tranquilo? Tranquilo, né? Perfeito. Eu vim aqui agora. Eu quero exatamente vir no Storage. Deixa eu dar um Sort. Sort aqui. Deixa eu pegar essas coisas. Tá ótimo, perfeito. Eu vou começar, galera, a fazer comércio. Por quê? Eu vi algumas oportunidades aqui. Por exemplo, lá em Epifany, tá comprando isso aqui. Pelo menos 400 unidades. Eu tenho... Posso pegar mais 350 aqui. Pra vender lá em Epifany. Certo? Então, é a primeira coisa que a gente vai fazer. Beleza. Isso aqui não tem uma coisa que... Em algum lugar que venda bem. Aqui lá em Jangala. Tá com valor decente. Vou pegar aqui 6500 pra levar pra Jangala. A gente passa por lá, então tá tranquilo. Combustível a gente vai reabastecer tudo aqui. E agora isso aqui, galera. Lá em Epifany também, na Ludic Path. Lá em Algebar. E também em Chalcedon. Eles estão comprando bem isso aqui. Um lugar tá com 3K e outro tá com 2K de falta. Então, eu vou pegar 5K disso aqui. Basicamente. Pra gente comercializar. Fiquei lotado, né? Não tem problema. Eu vou vir aqui nesse Storage. Pera. Ah, tudo bem. Não tá com todos os recursos aqui. Entendi. Eu vou vir aqui em Storage. E vou guardar o restante daquilo ali que eu não preciso andar. Tá certo? Legal. Isso aqui pode ser em qualquer lugar. Perfeito. Então, a gente vai dar um Repair aqui. E eu vou começar a ir atrás justamente desse comércio aqui. por enquanto. As missões que apareceram, nenhuma me interessa. Nenhuma dá uma boa grana. Então, por isso que a gente não vai desconsiderar elas por enquanto. Beleza, pessoal? Chegando aqui em Rangala. E aqui. No Trade. Vamos comercializar justamente isso aqui que ele estava em falta. 600 unidades está em falta aqui. Vamos vender 600 unidades para eles. Vou fazer uma bela grana. Vende aí. Tá ótimo. Outra coisa que nós poderíamos... Ah, uma coisa que eu acabei não olhando foi... Foram drogas, né? Acabei me esquecendo de dar uma olhada. Mas tudo bem. Nenhum lugar está com preço exorbitante. Vamos lá na Epiphany. Lá em Algebar agora. Tá certo? Lá em Algebar eles estão comprando bem isso aqui. Poderia ter trazido mais. Que daí eu deixava algumas unidades aqui. Mas agora a gente vai lá na Epiphany em Rangala. Cadê? Acho que é aqui, né? Aqui. Epiphany. Perfeito. Vamos pra lá. Vamos vender essas coisas lá. Ok, chegando aqui, pessoal. Vamos ligar o Transponder. Senão esses caras não negociam comigo. Vamos ir aqui. E justamente isso aqui, né? Consegue vender. Vai dar uma bela grana aqui também. Beleza, ok. Tô bem esquecendo de olhar as outras tranqueiras, né? Essas coisas aqui. Eles estão pagando um bom preço. Eu não sei por que eu não tô vendo os preços normais. Mas, enfim. Dá pra gente vender bastante desses aqui. Posso vender 3 mil por 250? Acho que sim. Se eu não me engano, eu pago 100 cada um desses aqui. Então, isso aqui vai dar uma bela grana. Beleza. E isso aqui também a gente pode vender um bocado aqui. Só meu mesmo. Tá ótimo. Perfeito. Vendemos. Tá ótimo, ok. Aqui. É. Eles não estão me deixando ter acesso ao mundo externo aqui. Mas, salvo engano, o outro lugar. Onde nós vamos conseguir vender bem isso aqui. É em Kumari Kandan. Justamente aqui em Chalcedon. Acho que é justamente lá, galera. Vamos lá. Acertei, galera. Exatamente aqui mesmo. Aqui tá faltando duas mil unidades. Eu vou tentar vender as duas mil unidades aqui. Vai dar algum dinheiro. Muita coisa não. Vai dar algum dinheiro. Eu posso vender um pouco aqui de combustível também. Tranquilamente. Que tá faltando bastante. Por exemplo, eu posso vender 3k de unidade de combustível aqui pra eles. Perfeito. Ok. Isso aqui tá num preço ok. Aqui. Nada demais. Nada demais. A gente pode vender isso aqui. Aqui tá com preço terrível. Mas eu vou colocar isso aqui aqui mesmo. Porque eu não quero ficar andando pra lá e pra cá pra vender isso. Essas coisas aqui também podem ser aqui. E de todo o restante tá ok. Certo? Certo. Beleza. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui no nosso lugar. Porque eu quero pegar algumas naves que apareceu uma missão. E vai ser uma missão bem insana de fazer, tá galera? Vou mostrar pra vocês. E pessoal, chegando aqui. Vamos lá. Primeiro não reparem tudo aqui. E agora eu vou pegar de fato as naves que eu realmente vou utilizar, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos com você. Eu acho que eu vou com as duas conquests. Eu posso levar as duas conquests. Vou levar você. Porque me ajuda muito. Eu vou levar todas as dominators. Dominator é insano, tá? Ajuda demais. Vou levar vocês. Talvez uma de vocês. Acho que tá ok, né? Talvez uma de vocês. Perfeito. Vamos organizar aqui a frota. Deixa eu organizar aqui rapidinho. Na real, primeiro deixa eu dar um repair aqui em tudo. Deixa eu vir aqui na frota. Organizar ela rapidinho aqui. Ok, pessoal. Peguei as naves aqui. Eu vim aqui em crew. Tá faltando crew agora, né? Tá faltando aqui, sei lá, muita crew. Mais que eu gostaria. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Mil, pelo menos. Vou pegar um pouco mais. Vou pegar aqui mais 500, mais ou menos. Porque nós vamos querer... Vamos perder a tripulação, com certeza. Nessa missão que a gente vai. Enfim, vai ser necessário pra gente. Ok. Então, eu peguei tudo de crew aqui, certo? Tá ótimo, beleza. Eu vou pegar aqui bastante supply agora, que eu não vou precisar. Vou pegar pelo menos 5k de supply. Acho que isso tá ok. Vamos completar o combustível. Tá ótimo. Então, 600 mil aqui. Quer dizer que eu tenho mais ou menos 600 mil comigo. Por que que eu tô pegando tudo isso, galera? Por que que eu tô pegando tudo isso? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar. Vou andar com isso aqui também pra gente vender daqui a pouco. Ok. Beleza. Aqui eu vou dar um repair aqui em tudo. 188 supplies. Agora sim. Agora a gente tá carregando só o necessário aqui. Beleza. A gente tá gastando 12 de shipments por mês. Por dia. Tranquilo. Ok. Por que que eu fiz isso, pessoal? Tem uma bounty aqui que me interessa muito. Que bounty é essa? Essa bounty. Não essa. Essa aqui dá muito dinheiro, mas não é essa não. Essa aqui, ó. Por que? Porque esse cara tem uma Paragon. E eu quero muito ter uma Paragon, galera. Só de a gente ter uma Paragon aqui com a gente, vai mudar muito a jogatina pra gente, tá? Tanto a Paragon quanto a Astral, as duas me interessam muito, tá? Então é esse cara aqui que a gente vai atrás. Esse cara aqui, ele tá no Volcânico World, na Yellow Primarily System, em Pharoahs. Bom, onde que Yellow tá aqui, né? Quantos dias pra chegar lá? 37 dias ou 34 dias pra pegar esse cara? Então é essa a missão que a gente quer fazer, tá bom? Não é pelo dinheiro, é pela nave. Uma vez que eu tenho uma Paragon, nós teremos uma nave muito, tá? Que eu posso andar com uma... Cara, aí a gente tá muito bem, certo? Aí a gente tá muito bem. Aí eu tenho até que pensar como que a gente vai fazer pra andar com as nossas naves. Provavelmente eu vou andar com Paragon, Dominators e Conquests. Provavelmente é uma configuração que eu gosto bastante essa. Beleza, pessoal. Chegando aqui. Deixa eu entrar. Vou descer aqui. Vamos ter uma expedição da Hegemony. Porcaria. Esse cara tá provavelmente perto desse Volcânico World aqui. Pelo menos era o que ele tava falando. E olha só, pessoal. Realmente é ele, tá vendo? Então isso aqui é a nossa batalha. Nossa, vai ser insanamente difícil. Uau! Olha a quantidade de nave pesada que esse cara tem. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vai ser complicado, galera. Vai ser complicado. Deixa eu colocar as minhas duas naves tanques, eu vou precisar. Eu vou me colocar nesse momento aqui. Eu acho que eu não tô... Não me lembro se eu tô na nave correta, mas tudo bem. Vou colocar essas Conquests aqui. E eu gostaria de Dominators. Talvez deixar uma Conquests pra trás pra levar Dominators. Não seja uma má ideia. Não deu. Porcaria. Não deu, não deu, não deu, não deu. Levar... Nesse caso que a gente tá... Levar os monitors não faz sentido, galera. Porque os monitors vão ser dizimados. Eu preciso de naves que consigam destruir naves menores. Basicamente isso, sabe? Mas eu quero essas duas naves pequenas... Pra gente conquistar pelo menos dois lugares rapidamente aqui. E conseguir dar deploy em mais naves. Eu bem que gosto dessa ideia. Que vai fazer isso. Certo? Talvez deixo isso aqui, porque daí a gente coloca a... 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 Legion. Ok. A gente vai fazer isso. Beleza? Eu quero que você venha pra cá. Você também pode ir pra lá. Esses dois caras podem vir pra cá. Beleza. Ok. Você anda comigo. Certo? É isso. Legal. Capturei esses dois lugares aqui. Eu vou pedir pra esses dois caras. Aí que tá, né? Eu não sei exatamente onde tá. Onde as outras naves estão. Então eu tenho que tomar um certo cuidado aqui. Eu adoraria... A deploy mais naves aqui. Mas também não consigo. Eu preciso capturar aquilo lá. Nesse caso aqui as duas laves estão comigo. Eu vou tirar esse control again. Deixa o capture somente do outro lado. E tá ótimo. Enquanto isso eu vou continuar subindo aqui. Só pra eu ver como estão as naves. Deixa eu ver. Deixa eu ver. e você captura, é isso eu estou tentando capturar isso aqui tomar cuidado ouch, beleza é, de fato está tudo aqui legal, tá, se está tudo aqui, você, vamos mudar os planos aqui, você vem pra cá você ataca aqui essa paragon você me protege, cara, isso aqui está ferrado você ataca aqui, certo eu capturei, mas eu não estou conseguindo dar mais deploy isso aqui dá 40, isso aqui dá 20 em teoria deveria então defende, né vou tirar isso aqui beleza, vou tirar todo o comando disso aqui esses caras vão pra lá, esses caras já estão indo, é, é isso mesmo, legal deixa, vamos colocar aqui então você e alguns monitors que porcaria, mas tudo bem ah, eu não gosto dessa ideia vamos colocar putz, não dá também tá, então é isso mesmo você e monitors pronto, deploy vocês andem com esse cara aqui tá ótimo, perfeito eu vou tentar me cuidar aqui vamos ver se eu vou conseguir tentar me cuidar desse cara a teoria era pra mim destruir tirar um fluxo aqui rapidinho o poder de ataque desses caras é bem forte a gente tá com baixo esse aim aqui out véi do céu a nave aqui não consegue destruir essas naves menores tirar isso aqui rapidinho fluxo liberado véi do céu a gente tá ferrado a gente tá muito ferrado a assaltar lá atrás só fazendo zoeira e não tem nada que a gente possa fazer é, eu não consigo destruir essas naves menores aqui what the hell olha isso agora me explica se eu não consigo destruir essas naves menores mas o que eu vou fazer com as outras o que eu vou fazer com as outras o que eu vou fazer com as outras dominator eu preciso que você me ajude tá porque senão eu não vou fazer nada aqui essas naves aqui eu vou torcer pra dar certo basicamente isso enquanto isso eu vou tentar ficar viva aqui ouch vou tirar o fluxo aqui rapidinho não posso dar engage direto a esses caras não vai dar ruim não vai dar ruim velho what the hell por que raio de motivo eu não tô conseguindo atirar com o origem não faz sentido vou tentar minha dominator já era minha dominator já era vou dar deploy em outra aqui deixa esse cara vem me defender acho que tá ok dominator você tá fazendo sua vida vou tentar pegar esse cara aqui tentando pelo menos não sei se eu vou conseguir de alguma forma eu não consigo se esquivar ainda de alguma forma eu não consigo se esquivar de alguma forma velho do céu what the hell esses cara aqui eu não vou conseguir deixa eu ir deixa eu me juntar a essas naves aqui porque senão a gente tá ferrado né seria interessante a gente eliminar essa nave e essa nave são naves bem poderosas vamos lá tentando chegar aqui tá vendo tá vendo dar aquela ajuda para tirar tentando chegar aqui com a galera tentar eliminar essas naves tá vendo legal perfeito deixa eu ver o que mais que a gente tem que precisa eliminar seria legal eliminar essas duas aqui são são carriers né carriers sempre dá trabalho destruído com sucesso também e agora mais uma carreira lá imagina que vai ser destruído com sucesso nossa a minha nave que eu tô andando tá muito ruim sem os mods os mods faz muita diferença galera acho que deu certo né vou dar full assault aqui agora simplesmente pra destruir tudo que falta e eu vou colocar esse cara aqui no automático e boa ok galera ganhei aqui né tive uma dominator destruída eu quero vamos ver o manúvel aqui pera não isso aqui é pra pegar os caras não eu quero dar um por sui vou deixar o segundo em comando cuidar disso vou colocar várias das naves aqui que eu não usei vou colocar algumas das que eu usei também utilizar as dominator de novo conseguiu destruir tudo basicamente conseguiu e aqui eu não consigo pegar a paragon que porcaria que porcaria dá pra pegar a astral né já é alguma coisa mas cara que foda adoraria ter pego a coisa mas não vai dar e é isso né não tem muito que a gente possa fazer aqui tá bom recupera isso aí então beleza recupera essas naves pega todas as trinqueiras tá ótimo vou fazer isso aqui dover não por que eu não quero adoraria que fosse a astral a paragon adoraria adoraria mas não vai rolar galera tá de boa né deixa eu arrumar isso aqui rapidinho pessoal um segundo ok além disso eu tenho um skill point aqui pra gastar tá vendo galera deixa eu olhar o que vai ser bom colocar aqui agora só um segundo pessoal tem muita coisa que daria pra pegar que valeria a pena só aqui ó praticamente cada uma dessas aqui já vale a pena só que tem duas coisas que me chamam muito atenção essa aqui que aumenta o SM package tá vendo em 1% pra cada nave que a gente da deploy isso aqui é insano certo até porque nós sempre vamos tentar lutar ali com a gente pode tentar lutar com mais naves do que ao invés naves grandes então isso aqui seria maravilhoso pra um pensamento assim isso aqui é mais dois de números de elite skills tá vendo pra comandantes que estiverem sobre minha ordem cara isso aqui é insano também vou pegar isso aqui porque aumentar em dois o elite skills de cada comandante é simplesmente muito forte na minha opinião beleza hora da gente voltar tá certo eu vou voltar só que eu vou aproveitar e passar nesses lugares aqui pra explorar esses lugares já que a gente ainda não explorou esses lugares tá galera vamos fazer isso pessoal o aquafuel acabou de crescer acabou de dar o growth nele aqui que é maravilhoso significa mais dinheiro e tudo mais mas principalmente nós vamos conseguir agora dar um upgrade aqui no patch hq tá pra ter enfim naves decentes voando por aí e defendendo aquele sistema nosso lá tá então vamos fazer isso aqui rapidinho eu tô entrando aqui nesse outro lugar aqui justamente pra dar um pra explorar aparentemente não tem nada aqui é literalmente um sistema vazio tá certo legal então aqui não tem nada vamos voltar aqui pra Wacalandia onde eu vou de fato configurar quais naves a gente quer andar quais a gente não quer tá certo se eu conseguisse let's go thank you obrigado é isso e pessoal chegando aqui deixa eu vir manage colony vamos aqui na frota deixa eu inicialmente só deixar as naves aqui que nós vamos andar com elas mesmo um segundo e pessoal eu arrumei a astral tá eu vou deixar ela com esses dois trident torpedo bomber aqui esses esses trident torpedo bomber galera eles são insanamente fortes contra armadura tá então eles arrebentam a armadura do do usuário tá são muito 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 fortes eles gastam 25 de cada coisa que não é à toa realmente eles fazem isso então eu tenho um set ali que assim estoura o shield do da outra nave e eu tenho esses dois esses dois caras pra arrebentar a armadura da nave então ficou bem completinho aqui eu vou deixar o efficiency overhaul nele porque sem efficiency overhaul nós gastamos muito com manutenção e eu meio quero manter aqui uma coisa com um negócio mais barato mais barato um pouquinho beleza e fora que eu deixei aqui também o comandante nível 7 comandando ela ele vai fazer bônus eu acho e de restante tá ok mais ou menos essas naves que a gente vai andar faltam essas aqui deixa eu configurar elas aqui rapidinho e eu volto com vocês ok pessoal acabei de regular todo mundo aqui certo de refitar todo mundo e eu gostei muito dessa nave pra ser muito sincero gostei muito dela essa champion class aqui realmente fiquei surpreendido você consegue ótimos resultados com ela de diversas maneiras eu deixei ela desse jeito aqui com a attack e um squall launcher e sinceramente gostei bastante uma coisa que eu te reparei aqui galera é que eu não tenho um locust tá locust é esse lançador de mísseis aqui esse aqui esse que tem dois nessa nave aqui por exemplo na que eu tava pilotando eu não tenho e eu não consigo construir ele eu preciso fazer alguns tá deixa eu inclusive ver aqui nesse momento a gente vai justamente negociar certo acho que era exatamente isso que a gente ia fazer acho que eu não me lembro deixa eu voltar aqui vamos aqui em manage eu quero justamente ver em storage deixa eu guardar um pouco de tripulação aqui que eu não preciso de tanto não preciso de tanta tripulação vou dar aqui mais um tanto ainda estou com bastante acima mais ou menos esse tanto aqui tá ótimo beleza isso que reduz bem os nossos custos que nós vamos ter aqui mensalmente tá galera então isso é a primeira coisa que a gente ia fazer a outra coisa que eu quero fazer é justamente ir negociar tô com 200k só e a grana que eu realmente tenho então se der eu adoraria ir negociar isso aqui não tá bom de vender agora isso aqui também não tá decente não eu posso ir tentar vender algumas coisas lá em Asconia em Kumari Kandan falta ali mais ou menos 5k desses negócios aqui vamos vender isso lá pra que eu não vou conseguir carregar muitos né tá vou pegar um tá eu já estou andando com 5k vou colocar mais 1k aqui então ótimo tá deixa eu pegar o restante abastecer aqui o restante de combustível tá ótimo perfeito deixa eu vir aqui na Wakaful rapidinho porque lá nós costumamos ter drogas pra vender né vamos chegar nele tem uma ação cara tô bem feliz de ter conseguido a ação que pena que não foi a Paragon se a gente tivesse a Paragon daí estaria maravilhoso mas enfim né nem sempre dá deixa eu ver como é que tá o preço disso aqui lá em Caseron nós estamos vendendo bem em tudo daria pra vender cerca de 3k em 500 lá alguma coisa assim certo dá quase 3 dá quase 4k na real isso aqui posso vender eu posso levar os 1700 e vender essas coisas lá acho que isso tá ok a gente pode tentar fazer isso e aqui no estoque eu vou guardar um pouco de essas tranqueiras aqui só pra eu não sair pesado desse lugar tá certo tá ótimo beleza ok então vamos lá a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu acho que vender essas coisas seria uma boa ideia lá em Tull tá em Caseron e em Tulian essa é a primeira primeira passada que a gente vai dar a segunda vai ser em Kumari Kandan e Asconia então vamos pra Tull primeiro depois pra Asconia e Kumari Kandan a Tull tá aqui certo vamos vir aqui em Caseron vender essas tranqueiras tá certo galera beleza só que o que que eu vou fazer galera eu vou eu vou encerrar esse episódio tá vou encerrar esse episódio a gente volta no próximo episódio provavelmente fazendo mais grana deixando os nossos planetas evoluírem eu adoraria achar o restante das Blueprints tem muita coisa que a gente ainda não consegue fazer Nave Capital por exemplo a gente só consegue fazer a Legion isso tá me incomodando um pouco então a gente tem que fazer alguma coisa mas pra eu ter vocês comigo um abraço do ar e até mais galera tchau 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 tchau